salve salve galerinha beleza bom dia uma ótima sexta-feira para vocês dia 21 de dezembro de dezembro 2018 10h40 da manhã estamos na rio bahia chegando aqui perto de divisa alegre perto do tal do posto fazão esses caras faz esses caroço no meio da sota aí ó não sei se fica pior o buraco ou esses recap que eles fazem também do sentido norte pela rodovia rio-baía já estamos quase saindo aqui do estado de minas gerais passar para o estado da baía e aqui ainda eu acho que se não me engano aqui é cachoeira de pajeú pajeú aí depois lá na frente vem em divisa alegre aqui é um ponto de parada para quem faz rio bahia aqui raramente as pessoas que não param aqui porque tem os dois postos ali o fazão lá direita e esquerda que são um ponto de apoio muito importante aí né o espaço grande pessoal para descansar um pouco tomar uma água tomar um café café almoçar jantar deixar esfriar o motor um pouquinho porque de lá para cá é muita subida fazer alguns reparos aí não no bruto na oficina arrumar um paralama tem várias é a barraquinha aqui de fatura consertar px fibra mexe com fibra aí já tem um ônibus ali mexendo alguma coisa então sempre tem uma solda alguma coisa então é um estratégico de parada depois de um percurso aí bastante longo que não tem muito recurso aqui é o posto lado direito fazão lado esquerdo fazão posto fazão pátios grande é comporta bastante carreta então é um ponto de parada aí utilizada aí pelos estradeiros que faz a rio bahia e desconheço aquele que faz rio bahia que nunca parou aqui um dia é porque também ele é um ponto onde normalmente você chega já ou anoitecendo ou você chega ao horário de almoço dependendo do lugar você sai e às vezes é utilizado aí como um ponto de apoio de parada aí não faz isso não moço eu tô embalado vai ter que tirar aqui para o cara atravessando ali ó e vai fazendo caca né filha outra coisa o cara nem olha para se jogar no meio da pista e eu vou parar aqui ó vou parar aqui nesse posto aqui é um postão pedro é um antigo posto paraná vou abastecer e depois que viagem nós cansados ficar as pernas fazer um pouquinho o horário aí de de parada e daí vamos seguir viagem gosto para aqui durmo aqui às vezes para aqui e é sempre tranquilo aqui deixa eu ver qual que é a bomba aqui que tem o ar né o jeitau bruto aqui e aí deixa na boca aqui ó a gente abastece com um cartão pré-cadastrado né que a empresa tem que é o expert esse aqui ó daí vai direto lá foi empresa lá beleza galerinha beleza então até mais já vamos aí e aí galera dando continuação ao vídeo aqui agora vamos passar por divisa alegre agora divisa do estado da bahia com minis lá na frente ainda saiu mais um posto aqui dom pedro bem grande também bastante é estruturado ajuda também desafogar um pouco ali e aí o fazão né tem aquele que eu abasteci aí que vocês viram também antes aqui atrás era bem mais era mais só fazão mesmo pessoal parava mas agora a gente tem outras estruturas muito carro muito automóvel muito desespero muita impaciência devido aos feriados o pessoal indo desistar os parentes tem as barraquinhas que vende pinga que é um veneno esse troço aí dentro das garrafas de plástico queijo tem uma mula lá tá o cara tá no desespero atrás de mim lá querendo passar vai embora filho tá doido vai-te embora carniço e vem indicando para a direita indicando para a esquerda a gente fala dos automóveis os próprios companheiros aí fazendo caca aí o que é lugar de... é um perigo aqui esse trânsito urbano aí ó o pessoal o pessoal os vendedores eu dou nem bola pra motorista e caminhão mas o negócio é turista o queijo subiu 100% é hoje os turistas aí passam aí vão limpando essas barracas hoje quem quiser ganhar dinheiro é hoje nesse feriado aí é água de coco e queijo a gente tá acostumado né passa toda semana aí manteiga de garrafa manteiga de garrafa ela é extraída de uma forma diferente viu ela não necessita ficar na geladeira ela não estraga ela tem mais colesterol né é mais gordurosa mas ela não precisa ficar em geladeira manteiga de garrafa o pessoal usa muito da culinária mineira o pessoal usa muito da culinária mineira outras... tem alguns pratos específicos aí o pessoal usa aqui também tem um posto ó já tá funcionando é novo tava abandonado aí também acho que a rede Dom Pedro também abraçou aí pátio grande também ali ó tá devagar o movimento o pessoal fica meio arisco e tal mas daqui um dia tá tá cheio aí também vou filmar até a divisa ali pra vocês também no sentido norte hoje dia 21 de dezembro de 2018 Natal na Bahia provavelmente Muita imprudência gente muito, muito, muito os automóveis é uma loucura se jogam de qualquer jeito não raciocinam na... em ultrapassagem quer passar, quer passar, quer passar e não quer nem saber o risco é enorme, enorme, enorme chega da... chega da pena é uma roleta russa o tempo todo eles não querem nem saber deu pra aí eles vão deu e não deu também é extremamente perigoso pistas simples, caminhões pesado é... trecho sem visibilidade ó o que eu falo pra vocês dessa faixa você não resolve ó os cara passa mesmo quer nem saber se tá vindo ou não tá vindo o carro a lei de trânsito aqui é só pra bonito aí ó, passamos a divisa ei, oi, oxe agora nós estamos na Bahia manhinha, paiinho passamos a divisa tamo na Bahia estado da Bahia Vitória com 1513 Vieira de Santana 512 Salvador 630 km Rodovia Alberto Santos Dumont fechou galera um abraço aí ó dá um joguinho no vídeo clica aí e aqui é assim sabe anos e anos, passaram anos a mudança é muito pouca muito lenta olha os busólogos aí que gostam de ônibus olha que bonitão aí ó top hein double bus chique chique bacanizado eu acho lindo ônibus nossa eu apaixonado por ônibus um abraço para os meus amigos rodoviários aí que estão espalhados aí por todos os países aí os turistas os urbanos os 40 janelinhas que a gente fala aí carregando esse Brasilzão nas costas aí levando esses passageiros para qualquer canto do Brasilzão aí um salve salve tem muitos amigos meus que são motoristas de ônibus rodoviários de turismo de isso daquilo e fazem parte da nossa da nossa história aí né do transporte também sendo que eles transportam a carga mais preciosa que existe na face da terra do universo das galáxias a vida humana essa carga não tem preço então são os caras que são ninjas mesmo aí ó aí ó daí chega na polícia rodoviária passa que nem um gatinho miau miau desce ali ó vira num demoinho miau e aí cortando para a direita jogando em cima desse caminhão e se matando isso é isso que eu me refiro aí é que passa assim ó miau polícia né miau por que que não anda normal o tempo todo aí ó para em qualquer lugar já tem um mijando lá na frente do guarda a mulher vai ver lá o que que tem lá atrás pegar uma água aqui não é lugar de pegar água minha senhora vai pegar água lá embaixo no posto não pode pegar pode pegar pode pegar porque essa ali pode pegar vai pegar vai pegar um guaranabiton bate se deu bem aí ó aí é que eles passam tudo mansinho né porque a polícia tá parando é só aqui ó olha lá ó já viraram um demoninho já ó foi embora ó aí já tá com a pouco jogando no meio do mato colado na traseira do outro olha o outro aqui dormindo correio ó onde é que ele vai dormir veja fala sério cara não por deus do céu cara tá vendo mas ele tá quase praticamente do lado da pista apesar que ali tem o posto guarda ele tá bem o pessoal passa devagar mas cara se estoura um pneu sei lá cai alguma coisa num caminhão o cara é completamente insano fazer aquilo ali em vez de se afastar do veículo é tô falando mesmo só no Brasil pra gente ver essas coisas ave mãe valeu galera um abraço aí dá um joguinho no vídeo vamos descer o decidão aqui agora Cândido Salles daí a gente daqui a pouquinho nós voltamos aí pronto e aquela liga aquela prancha de surf vai surfar onde meu filho com esse caminhão no meio do mato aqui eu morro e não vejo tudo o que que tem o vivo vai pra praia então vai verandear vai lá surfar com o caminhão no meio do do sertão do Cariri eu morro e não vejo tudo e lá